Senhoras e senhores, está aqui ele mesmo, o fio pressurizado da Hilux, que a gente vai adotar a troca agora, aqui na Agrofumecânica, de 20 em 20 mil quilômetros. Com este biodiesel não dá para brincar mais, não dá para a gente mais ficar esperando quando for descarbonizar ou coisa do tipo, não dá. Vamos ter que fazer a troca, beleza? Está aqui o filtro, esse filtro aqui é ele que entope e trava a corrente, olha a sujeira lá que desce, olha lá. Olha a sujeira aí. Esse filtro em top trava a corrente de comando, que a corrente, essa caminhonete tem duas correntes de comando. Então está a Hilux 2016 em diante, uma no comando de válvulas, né? E uma na bomba de alta. Essa corrente da bomba de alta aqui é menor, arrebenta, quando ela arrebenta, atropela a válvula, faz um piseiro no caminhonete, estraga várias coisas, dá vários... Os efeitos colaterais são gigantescos, olha isso. Então você aperta aqui, olha a sujeira que vai estar na minha mão, olha. Olha isso aqui. A Toyota não preconiza a troca desse filtro. Na minha opinião é uma falha da Toyota. Não preconiza a troca. Não sei como está hoje, mas quando foi lançada era para ser um filtro eterno. Por mais que isso soe altamente contraditório, seria um filtro eterno. Certo? E aqui na Águia do Mecânico a gente vai estar preconizando a troca a cada 20 mil quilômetros. Muito problema de bomba de alta por causa dessa peça aqui, olha. É difícil de trocar, é chato para trocar, é. Vocês viram ali a dificuldade para ele sair? Imagina para ele entrar agora, olha lá. Mas tem que ser feito assim, certo? Vai ter que ser feito. Vamos agarrar na ori agora, fazer essas trocas aqui. Então, o cliente autorizando, né, que tem a mão de obra da troca e mais a peça. Então, aqui a gente vai aumentar o número de vídeos da gente trocando esse filtro pressurizado na Raíla do Tubarão. A gente antigamente trocava junto com a descarbonização, a cada 100 mil. Mas mudou a realidade do combustível brasileiro e filtro tem que ser trocado com 20. Não tem jeito. O filtro de combustível e refil, eu aconselho de trocar com 5 mil quilômetros, esse aqui com 20. Alguns falam 30, outros falam 40, outros 50. Cara, dependendo do óleo, dependendo do como é que está o filtro de refil, 20 a 30. Então, vai ser, essa da quilometragem vai ser um polêmico, vai ser um assunto polêmico. Estou até vendo isso. Mas, de qualquer maneira, vai ser trocado agora com menos quilometragem, mesmo sem descarbonizar. Está certo? Olha lá. Olha a sujeira. Olha a minha mão. E, a minha mão, eu uso luva química, senhoras e senhores. Eu uso luva química na mão. Por isso que, às vezes, a pessoa pensa que eu estou colocando na mão aqui, mas não. Tem luva química, tá? Os mecânico tem a luva química e a luva de pano. Eu tenho a luva química porque eu preciso do tato na mão. Vamos acompanhar essa belíssima revisão que o Paulo está cantando. Olha lá, escuta o barulho. Vamos com essa belíssima revisão. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Come on, come on. Aqui quem fala, Leonetão. Falamos direto da Guelph Pequena 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sem BDA. Seu canal de cabelete, classe A, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Não tem como não ficar fã de um canal tão sensacional como é o BDA. Se você perceber bem, nós temos aqui no canal um vídeo de sabadão. Que é feito pelos inscritos. Geralmente. Ou sempre. É um vídeo de inscrito. De caminhonete de inscrito. E tem as melhores perguntas da semana. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre caminhonete. Sobre o mundo diesel 4x4. Não se faça de rogado. E faça já um comentário. Faça sua pergunta aí. Que ela pode ser respondida. Ela pode ser escolhida para ser respondida no sabadão de manhã. É isso aí. E você sabe que você veio até este vídeo porque alguém antes de você comentou. Então você pega agora, para de ver pela TV, vai no celular agora e comenta. Que você fica vendo pela TV e não tem como comentar pela TV e nem dar like. Então você vai lá dar um like no celular e faça um comentário. Alguma coisa. E se você está vendo pelo celular, mais fácil ainda. Dá o like no celular, computador, enfim. Dá o like. Assista o vídeo. E comente alguma coisa. Faça uma pergunta. Toyota Hilux. Modelo Tubarão. Fazendo uma revisão brutal aqui. Vamos fazer uma. Aquelas garradas na orelha. Já estou vendo aqui uma desbulhada de bucha de bandeja. Já estou vendo aqui algumas coisas. Vamos fazendo. O cliente, como ele não é da cidade, falou. Vamos fazendo de acordo com o que for dando tempo. Então vamos ver se nós garra na orelha. E consegue fazer uma geralzona hoje ainda. Acho que vou botar uma força-tarefa aqui. Tem uma revisão da SW4 durante ali. Eu vou até filmar ela junto com esse serviço aqui. Por causa do barulho da SW4. E aí a gente vai fazer... Vamos fazer uma força-tarefa. E se entrega esse carro hoje. Beleza? Gostou? Vamos dar uma conferida no serviço? Certamente que sim. Suspensão. Já está começando a desmontagem. Bandejas já foram tiradas. Essa caminhonete quando entrou aqui. Fez aquele barulhinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. E isso tudo eu mostrei para o cliente. Falei para ele assim. Está vendo esse barulho? Quando a caminhonete veio entrando aqui no elevador. Porque ele estava sentado na cadeira lá. Aí eu falei. Escuto esse barulho. Ele... Falei. Vamos tirar tudo isso aí. Para... Deixar o carro do senhor 100%. Aí ele falou assim. Mas o que é então isso aí? Falei. Não. Isso aí é manha profissional. Não entra não sem a orientação do profissional. Então o que acontece? Isso são os segredos da profissão. A gente vai aplicar aqui para ele. No veículo aqui. Show de bola. Olha lá. E a garbosa. Essa garbosa. A peça da garbosa. O gargalo. Não existe mais. Que coisa. O Silveira comprou a última peça da garbosa. Ele vai mandar a usada dele para mim. Mas depois eu conto essa história com detalhes. No vídeo da garbosa. Beleza? Olha só como que as bandejas saem. Olha como que as bandejas saem do veículo. Olha isso. Como que as bandejas saem. Vai ser feita a troca de bucha. Pivô também? Mentira. Só bucha. Pivô também. Então olha como é que a bandeja saiu. Vocês vão ver como é que ela volta depois. Certo? Aqui. A parte de suspensão. Vai ser esses parafusos. Serão todos limpos e higienizados. Esses parafusos também. Vocês vão perceber como é que ele sai. Como é que sai? Não. Vocês estão vendo agora. Vocês vão ver como é que eles vão voltar para o veículo. Menino chinês aqui. Já agarrou na orinha. Já está tirando o amortecedor também. Olha isso. Este menino chinês é muito chinês. O cliente quer colocar um kit de altura nela. Eu estava conversando sobre isso. Expliquei para ele. Ele veio colocar também. Dentre outros fatores. Ele viu o vídeo. E eu estou olhando aqui. Você pode botar o kit de altura. O amortecedor tem que estar bom. E olha. Buxa estourada. Então não vai dar para colocar o kit de altura. Ele vai ter que colocar o amortecedor. Não. Dá para colocar o kit de altura. Desde que coloque o amortecedor novo. Não tem como colocar o kit de altura com esse amortecedor deste jeito. Não tem. É esse aqui também. Buxa estourada. Buxa essa aqui. Puleigo. Essa buxa aqui. Está vendo esse aqui? Não tem como colocar o kit de altura assim. Infelizmente vai ter que colocar os amortecedores. Infelizmente. Bom. Olha o step dela. Como é que está. Vamos remover esse estêndro. Vamos daquela geral. Vamos para vocês conhecem já o protocolo Águia. Não é mesmo? A outra SW4 que eu falei. É essa aqui. SW4 branca. E olha os pneus aqui. Já foram lavados. Já que estão balanceados. Olha aí. Lavados e balanceados. Sete. Sangue espanhol. Milionário garrado na orelha. Deixa o milionário terminar aqui que eu vou falar para vocês o que ele me falou ali. Espera aí. Sabe que peças são essas aqui? Flange do cardan dianteiro da SW4. Olha lá. Eu tenho certeza que a sua SW4, principalmente da geração de 2010 a 2015, em algum momento está fazendo barulho assim, ó. Bem alto. Ou tem um cantado. Na caminhonete. Um dos dois. Ou um piado bem fininho, assim ó. Ele começa e não para mais. Aí depois fica uns dias sem fazer. Aí começa e não para mais. Passa no buraco e começa. Passa na poça d'água e para. Já aconteceu isso com a SW4? Eu tenho quase certeza que sim. Na trovoada aconteceu. E a solução é isso aqui, ó. Lubrificação das flanges do cardan dianteiro. Você tem que tirar elas fora, lavar e lubrificar. Lubrifica a pista aqui, lubrifica a pista aqui. Os detentores. Lubrifica isso aqui, ó. E para o barulho. A fã do ruído é aqui, ó. No cardan dianteiro. Aí o milionário falou pra mim, ó o cardan dianteiro dela aqui. Olhar o óleo. Tá muito queimado. Olha lá, senhoras e senhores. Como é que saiu o óleo da caminhonete? Então a gente vai propor pro cliente aqui, certo? Fazer uma troca também geral de óleos lubrificantes da caminhonete aqui. Nesta SW4. Beleza? Vocês viram abastecendo o óleo do motor. 10W40. Protocolo águia no filtro de ar. Protocolo águia nos filtros de combustível. Que são dois, ó. Dois filtros aqui. No filtro lubrificante, obviamente, foi trocado. Aí lá embaixo. Vai conferir o nível. Olha o milionário limpando a tampa. Olha lá. Olha o detalhe do protocolo águia, senhoras e senhores. Olha isso. Limpando a tampa do abastecimento do motor. Aí coloca ela no lugar. É isso que o seu carro merece? Você entende que o seu carro é de gestão do seu corpo? Você quer isso pra você? Então você tem que vir conhecer o protocolo águia aqui na Águia Automecânica de Cidópolis do Mato Grosso. Então a gente tá fazendo... Olha lá. Olha o que ele falou. Olha isso. Tem que trocar. Tem que trocar. Vai ter que trocar. Vai ter que trocar esse óleo, senhoras. Essa caminhete aqui... Essa caminhete aqui... Ela é 14,15. Excelente safra. Já falei pra vocês. E está com 167 quilômetros. 177. Tranquilo? Então vamos acompanhar esses dois serviços. Aqui é uma troca de óleo. Protocolo águia. Tá aqui os pneus já feitos. E aqui é ali uma revisão brutal. Vamos com esses dois serviços aí ao mesmo tempo aí. Mostrar pra vocês. Então vale essa manha, essa dica pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica as peças ali. Depois que a gente tirou as flanjas, ó. Aqui, ó. Lubrifica também aqui esse retentor. E lubrifica também aqui o outro retentor, ó. O barulho é aqui. É aqui no cardão dianteiro. Falta lubrificação aqui mesmo. Passou. Acabou. Tranquilo? Quando faz esse serviço aí, já resolve. Até na trovoada teve. Até na trovoada teve. Interessante, né? Que a SW4, ela vem com roda de ferro no step, né, Sérgio? Até a trovoada é assim. E a Hilux, como a gente viu, é roda de liga leve. Coisas que a Toyota... Uma Toyota T-s de vez em quando, não é mesmo? Uma Toyota T-s. Tranquilo, Sérgio? Então é isso aí. Uma revisão ali. E tirando... Vai tirar barulho pro cliente. Aí o cliente veio, fez orçamento do barulho. Ele falou, pai, tem hora que tem dia que faz o dia inteiro. Tem dia que para e não faz. Passa na posta d'água, para de fazer e fica vários dias sem fazer. Tem dia que faz um pouquinho e para. E tem dia que fica fazendo. Então é ali. Vamos resolver. E eu já falo isso porque na condição da trovoada foi resolvido desta maneira. Sensacional? É isso aí. Vai começar o balanceamento aqui, senhoras e senhores. Olha isso. O chumbo já vai sendo removido. Olha lá. Já vai removendo o chumbo. Porque a gente vai fazer a lavagem dessas rodas aqui. Então já tira o chumbo velho. Até porque do próprio chumbo ali vai ter encrustado uma terrinha no cantinho, penduradinha ali, fazendo o charme. Entendeu? Vou só para nós dar um teste. Vira para nós. Vira de frente aqui. Vamos ver se essa calota vai dar certo lá. Aquele esquema do... Já deu. Já deu. Ó. Bico aqui. E o símbolo. Só que o símbolo está com a parte de cima direcionada para a válvula. Vamos ver se esse aqui... Está duro. Vamos ver se a parte de baixo direciona também ou só na parte de cima, só vamos ver. Direciona também. Olha, senhoras e senhores. Nesse ano aqui, ó. Direcionou o símbolo tanto como a parte de cima quanto a parte de baixo. Que legal, hein? Sensacional, hein? Não anda provada, não faz. O anda provado, não faz. Mas, ó lá, vamos tirar esse chumbo aqui também. Já tira o chumbo aqui. Certo? E esse chumbo aqui, esse balanceamento está correto, ó. Porque quando você balanceia uma roda, você balanceia... É o... Esse aqui é o dinâmico, né? O estático é aquele que só faz um lado, não é isso? O dinâmico. Você balanceia os dois lados do pneu, que é o ideal em roda de liga leve. Aí tem um chumbo aqui, porque a massa aqui desbalanceável está diametralmente oposta a ele aqui. E o chumbo... Da parte interna, tem um chumbo ali, porque a massa diametralmente oposta que o desbalanceável estava aqui. Então está correto. Então vai ser retirado também. Pode mandar bala ali. Arranca o chumbo. E lavamos as rodas. Vamos reapertar grampos, senhoras e senhores. Vamos dar aquele que está devido de frente. E vamos conferir essa calotinha também. Vamos ver se foi só... Foi só... Ah, bom. Aquela lá foi só coincidência, ó. Porque aqui, ó. Essa aqui, ó. Está de lado e o bito está ali. Mas agora que todo veículo Toyota que der certo a montagem com o símbolo voltado para a válvula, a gente vai fazer dessa maneira a montagem da calotinha. Tranquilo? Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Para efeito de comparação, Olha o... O refil novo. Olha a cor do refil novo e do que a gente tirou. Olha isso. Impressionante, né, senhoras e senhores? Então vai chegando a esse ponto aqui. Ele vai saturando, saturando, saturando. E aí pode ser que trave. Para não acontecer isso, as caminésias que fizerem revisão conosco vai ter esse acompanhamento mais próximo aqui do filtro pressurizado. Tranquilo? Bem mais próximo. Vamos trocar, explicar para o cliente. Esse vídeo aqui já vai servir. Já botei shorts mostrando esse filtro. Tem que ser feito, senhoras e senhores. Tem que ser feito essa troca. Não adianta mais ponderar. Senão você vai poder ficar com problema mais sério na caminhonete. Tranquilo? Às vezes uma troca de filtro resolveria todo esse B.O.I. Olha aqui. Borra bons. Eu não acredito que tem sujeira no freio traseiro. Não. Boris Barnes falou que aqui não tem nada que se suje. Mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu. Tamanho o talento. O que acaba de dizer. Foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Senhoras e senhores, daqui a pouco vocês vão ver como é que volta esse sistema aqui para a caminhonete. Dá uma olhada como é que está aqui e como é que vai voltar depois para a caminhonete do protocolo águia que você já conhece. E vai ficar show de bola aqui. Esse lado ainda está fechado. Pequeno samurai está aqui agarrado na orelha do balanceamento. Chumbo novo como tem que ser. Roda lavada também como tem que ser. Se você lembra lá quando eu mostrei arrancando o chumbo velho você viu como é que estava a cor da roda ali. Olha lá agora como que está a roda lavadinha. E é isso que a gente entrega aqui para os nossos clientes, beleza? Serviço técnico e higienizado. Tchau. 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 a revisão como essa aqui não poderia deixar de fazer o reapeto dos grampos vai ser feito a remoção aí olha aqui olha olha aí ó murcho murcho bisteco Olha isso cliente só ia descobrir ó o cliente tá bem ali olha ele acompanhando o serviço olha ele ali acompanhando o serviço tá vendo não tem problema senhores aqui o cliente fica em cima do serviço e aqui ó interessante que eu falei para ele mostrei para ele em vídeo a troca do óleo do câmbio ele assistiu no vídeo e tá assistindo aqui da caminhonete dele sendo feito exatamente aquilo que eu falei olha o tanto de borra aqui ó olha isso aqui não é tão cadê o cart já tá no lavador já tá pintando já tá higienizando cheguei aqui agora agora hoje correria santa hoje é de pagamento fui fazer os pagamentos tudo e tô e então acabei de chegar aqui de volta beleza então tá aí ó olha lá e vamos colocar o amortecedor novo kit altura vamos dar um talentaço para o cliente aqui ó sensacional sensacional certo e o filtro pressurizado vocês já viram já viram a troca inclusive abriu o vídeo foi a remoção dele desse lado aqui também vamos lá tirar aqui para lavar ao pau cantando lá e tá nós o que você é para nós aqui o marciano até para muxo estepe muxo olha lá SW4 já fez um servido estepe já lavou tá terminando aqui os pneus lavados balanceados aqui o Leonardo já montou aí aqui não era você não novidade e eu sabia que eu pensei querer eu não me tava eu fico da velha E aí E aí e retomando o raciocínio milionário garrado na orelha e olha lá olha lá e ele já fez o cardão ó já já lubrificou as flanges lubrificou retentor cardão no lugar lavado show de bola né senhoras e senhores rodas lavadas no balanceamento agora vai para alinhamento para alinhar também né tô esperando ele para ver se vai mexer nos olhos Ah tá então o cliente acabou de chegar ali também ó então ele vai ver se vai mexendo na parte dos outros olhos da caminhonete mas a parte aqui que ele tava mandou fazer já tá no já tá no style aqui beleza né senhoras e senhores então fica essa dica aí de ouro e dessa SW4 aonde é o barulho você já tá sofrendo que esse barulho faz tempo tenho certeza eu tenho certeza que faz tempo que você tá sofrendo que esse barulho da W4 não tá grita e faz a gente tá eu mostrei pra você onde é e cadê o Valeu cadê o Valeu tem aí o Valeu cadê o Valeu na Live que é do super chefe na Live vale manda manda o Valeu para nós aí e olha aqui pequeno samurai fazendo a remoção do estepe o cliente só ia descobrir que tava murcho no dia que precisasse esta é a revisão do protocolo Águia certo essa revisão protocolo Águia e aí se a gente descobrir aqui que tiver vazando no no aro da roda vamos fazer o seguinte a gente vai passar aquele negócio da cola que o pneu já tá usado vamos passar aquela cola ali para murchar o pneu cinco pequenos samurai descobrir onde tá o vazamento a gente vai ver qual será a solução ou se por acaso seja um vazamento de um vazamento de por tempo tempo que tá aí parado eu não sei vamos tirar o pneu fora vamos descobrir daqui a pouco e olha nesse talão aqui parece que não tá agora você imagina você indo para um casamento de calça branca sábado noite chovendo por o pneu você precisa desse estepe aqui fala para mim o que que você vai fazer é certo lá pequeno samurai tá fazendo aquela primeira e preliminar ali para gente dar uma olhada aonde que poderia ser esse vazamento de ar claro que o pneu vai ser lavado eu tô mostrando para vocês também é curioso vocês verem assim né desse jeito aí a o pneu ali ó ó ó ó e por dentro aqui ó bom e já encheu tá senhora já tá cheio tá óbvio ó já enchei o pneu não vamos lavar ele para ver se a terra se a terra cobriu o será que a terra cobriu o vazamento vamos vamos acabar de lava ele para ver se a gente vê combatentes do BDA o pessoal garrou na orelha daquela agarrada eu não filmei não fiz o clipe de lavando o espelho de roda olha ei rapaz espero que o cliente tenha assistido a lavagem do espelho de roda aqui ó mas tá ali ó já estamos na diálise do câmbio pessoal tá impossível hoje em ela essa dupla aqui menino chinês e milionário eu tô vendo aquilo de ar lavado o filtro de turbina lavado travado não né trocado ou vai trocar já trocou vai trocar olha a direção senhoras e senhores olha a direção percebam que o reservatório foi devidamente higienizado olha aí é porque você viu que até embaçou a tela só porque tava te imitando o chatonildo eu sei que você vai dar uma dica que lavar certo vai lá por cada dia que vai falar alguma coisa assim para ficar mais bonito esse cliente aqui mora ele chegou de madrugada de madrugada de casa aliás chegou que ele tem que fazer revisão e vai voltar hoje ainda no máximo amanhã cedo que ele tem que voltar aí não vamos lavar o carro passar o dia lavando e não vamos fazer o serviço é isso então não vai fazer um canal de lavador pronto que não mostra lá vai mas não mostra serviço você escolhe você quer ver serviço você quer ver lá vai então pronto eu já expliquei milhares de vezes todo mundo e tem gente que essa dica como fosse inédita olha vou dar uma dica para vocês e lá vem ficar aí os veículos antes falar o step do lugar agora calibrado futuramente vamos fazer descarbonização de peso de tanque não dá tempo fazer tudo hoje beleza não dá tempo fazer tudo hoje não tem jeito fazer tudo hoje então a gente vai fazer o que dá tempo para entregar o que veículo para o cliente show de bola é a primeira olha essa primeira etapa do óleo ó hora queimado tá aqui que é impressionante né É gente olha lá o vermelhinho tá saindo entrando aqui ó e compara com o que tá saindo aqui ó Então essa diálise aqui vai ser feita até que saia limpo O cliente tá aqui acompanhando o serviço Ele viu a lavagem do freio, graças a Deus O mais importante, ele viu Olha lá, ele viu que eu não tava aqui no momento Agora a diálise dos caras não tá acompanhando Fazendo aqui, ó, vamos abastecer Quando sair limpo ali Vai tá 100% trocado Show de bola, né? Toyota Hilux 1819 Nove, 127 mil quilômetros rodados Três folhas de OS Revisão brutal Pau tá cantando, tá escutando aí? O pessoal falando assim Netão, deixa o barulho da oficina, Netão Então tá bom, o pessoal tá cantando aí Como eu disse pra vocês Este aqui é o serviço que tem que fazer hoje O cliente ia dar uma cidade A mais ou menos 200 quilômetros de distância E ele veio fazer o serviço e quer voltar hoje Então a gente fez a primeira onda Que focou em suspensão E lubrificação E vamos A parte de descarbonização Vamos fazer depois Olha aqui Quinta altura baiáguia Amortecedores novos Articulação Terminal de direção Olha só Tá solto aqui Quase pra alinhamento Né, senhoras e senhores O óleo do câmbio Já foi feita a troca Olha isso Olha o funcionamento Olha o funcionamento Olha não, né Ouça esse funcionamento Pode levantar Menino chinês Garrou na orelha Olha ele Filho de dona salete Tudo Filho de dona salete Olha aqui o cáter Olha isso Olha o cáter aí Olha o cáter aí Protocolizado Só que nesse caso aqui O cliente não vai precisar chegar em casa E olhar embaixo E ver o que a gente fez, né Ele acompanhou todo o serviço Todo o serviço Lavagem das rodas Fez um Fez o rodízio Sensacional, né Agora vamos Vamos encerrar esse serviço Aqui no alinhamento Como não poderia Deixar de ser, né Vamos encerrar No alinhamento Ali Esta Railux 18-19 SW4 Tá pronta aqui O barulho do cardan Eu perguntei pra ele Tá fazendo o barulho do cardan Ele falou Não, agora não tá Mas a gente fez toda a lubrificação E eu tenho Eu tenho Convicção Eu tenho certeza Que vai parar Aqui ali é a fonte de ruído Então tá aqui Ela pronta Fez a troca de óleo Trocou óleo da direção Óleo da caixa de transferência Deixa eu confirmar O S dela aqui Essa estradinha Tem o vídeo dela Não sei se vai antes ou depois Troca de corredentada Depois que arrebentou Aí não pode Mas enfim Caminete tá aqui Finalizou o serviço Tá aqui a nossa etiqueta De finalização de serviço Show de bola, hein Show de bola Vamos acompanhar Essa SW4 branca aqui Era de um cliente nosso Passou pra esse Esse novo dono E ele trouxe aqui Porque o cliente anterior Indicou Bom, né Srs. Muito bom, né O cliente O que era dono Continua Cliente nosso Que tem uma mais nova E indicou o comprador Pra trazer o carro aqui Bom, né Muito bom Então É isso que vocês já perceberam Que aqui nós temos Vários clientes de longa data Isso é muito bom Amizade com o cliente Show de bola, né O PDA é um canal diferenciado O PDA é um canal diferenciado Os clientes participam Os inscritos participam É como eu disse pra vocês Só que eu preciso Que você comente Nós estamos na campanha Comenta, cristão Comenta Netão Eu sou budista Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Mas não importa Comente Mas até o final Antes de nos volte Você se converte Ao cristianismo Beleza? Netão Não fale de religião No seu canal Que eu sou ateu Então faz, cara Sai pra lá Uma das melhores coisas Que tem no serviço É o cliente gostar O cliente está ali Estava falando com ele Aqui agora Sobre a altura do veículo Ele falou Gostei Gostei do resultado Que ficou Não ficou aquele Aquela coisa exagerada Ficou no limite Ele sentiu aquilo Que eu falo pra vocês Que dá um reflexo Aqui na traseira Que ela sobe também Aí ela ficou Plana, tá vendo? Ela ficou erguida Mas ficou plana Então ficou nota 10 Senhoras senhores Aí ó Ele mesmo O nosso Alinhador Garrado na orelha Filho de Dona Salete 2 Olha lá E é legal você bater o olho Que vê esse contraste Do protocolo águia Com o restante do veículo Tudo devidamente limpo Lavado O que a gente mexeu Está protocolizado Não é mesmo? O que a gente mexeu Senhoras senhores Olha lá Peito de aço lavado Vai voltar pro Vai voltar pro Veículo lavado Fazendo alinhamento Olha o kit altura Lá Como é que ficou o style Esse nosso kit altura Aqui é o ideal, tá? Se você precisa De algo mais alto Aí você tem que partir Pra uma Suspensão de performance Mesmo Esses kits Que tem pra vender Na internet aí E aí não é isso Agora pra ficar na linha original Ficar nessa altura aqui Olha aí E a palavra do dono do carro Ele gostou muito do resultado Então Sensacional Não é mesmo? Sensacional Desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De cabernetes Classear Você já Deu like No vídeo Você já Se inscreveu No canal E o mais importante Você já Fez um comentário Meu Deus do céu Vocês não estão comentando Gente Poxa Eu não acredito Gente Por favor Vamos comentar Me dá trabalho De responder Vocês Pelo amor de Deus Me dê Me dê Trabalho De responder Vocês Você não me dá Trabalho Que coisa Vai lá Agarra na orelha E faz aí O comentário Pra gente Como eu já disse Pode ser Se você não se relacionar No vídeo Sabadão Já pensou Se aparecer No sabadão Lá Seu nome Bonitinho Na terra Então Faça isso aí Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo Vídeo Se Deus quiser E aqui Iliacra Su